Era bem melhor. Muito bem, muito obrigado pela participação aí. Aê! É verdade, né Rubinho? Antigamente a gente acreditava mais nas coisas. Hoje as crianças, você conta alguma coisa pra lá, já sabe que é mentira. Antigamente a gente acreditava em saci, era que mula sem cabeça, que mais esses contos folclóricos, né Rubinho? Sim, a gente era mais inocente.